Fala aí, eu consegui os pontos e viajei no tempo. Tamo na quarta-feira, na segunda. Sacanagem, tem macete. Se você estiver jogando no emulador, mude o horário do seu computador. Depois você volta. O horário não é o dia. E estamos com a nossa Thunder Stone. Eu espero que a gente não tenha que fazer isso tão cedo. Isso foi chato, levando quase umas meia hora. Mesmo acelerando. E agora a gente vai chocar o nosso ovo e espero que ele seja bom. Eu não vou gastar pedra assim de cara, vai ter um teste. Aqui é até um bom lugar pra ficar rachando ele. É, é só um lance pra ficar rachando. Não tem outro caminho. Eu gosto de ficar fazendo Golden Room pra rachar. Porque eu já joguei muito lá, né? Então eu conheço meio o mapa. Eu gosto desse caminho aqui. É, é um dos melhores caminhos pra rachar, na minha opinião. Às vezes alguém pode entrar na sua frente, mas... Tu pega aqui o aparelho e vai embora. Como é um Jouton... Eu acho que um Eevee demora um pouquinho pra nascer. Mas quando eu estiver nascendo eu volto. Olha só, chegou outro ovo. Aí vamos ficar com dois ovos e isso é bom, demorou. Espera aí. Ah, eu tô fazendo merda também. Por que que eu tô com o Eevee na frente? Ele não ia nascer nunca. Recuo e o Eevee na frente é o tempo normal. Eu vou voltar o dia aqui normal no meu PC. Aí eu volto aqui, peraí. Vamos ver como é que tá a situação do ovo. Não parece ficar perto. LOL. Tem que andar muito ainda. Mais ovos? LOL. Bom, um dos ovos já vai rachar logo, ó. Tá vendo? O som pode ser ouvido. Então vamos ver aqui o que nasce. Oh. Pronto. Deve ser daqui a pouco mesmo. No Bulbapad aparece a quantidade de passos. Geralmente é uma média entre dois mil ou quatro mil. Aí segurando com o magma liderando, cai pra mil e pouco. Aqui acho que eu dou uns cem passos. Indo e voltando. Então se você fizer isso... Aí. Tá nasceando, gente. Ohohoho. Ivo. Bom, ele vai se chamar... Vai se chamar... Bouto. E vamos ver como é que ele se desenvolve, né? Modest. Ele tem que pegar um pouco de level. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou levar ele lá pra Elite Four. Eu posso até mostrar isso pra vocês. E vamos ver se ele é bom. Não tem muita Haricane. Na verdade eu nem preciso levar ele pra Elite Four. Vamos salvar aqui. Tem lugar melhor que eu posso levar o Bolt. E aí. Vamos ver qual... Qual dos três vai vingar. Pode ser que não vingue nenhum. Acontece. Eu vou dar... Vou dar... Acho que o meu Espe Share ficou lá dentro. É. Fiz isso. Eu sou... Um gênio. Espe. É. Ficou. Vou dar um corte aqui. Por que que eu vou voltar? Espera aí. Agora eu vou mover qual é a do Bolt. Tomara que ele já venha com uma velocidade... Mediana assim. Que eu já treino ele de cara. Senão... Senão vou ter que fazer mais e mais isso. Vou ter que pegar a escada dela. Não me alixe. Porra, o Pokémon daqui tá vendo level baixo. Demais. É. Lol. Haha. Muito level baixo. Que bosta, velho. Que bosta, velho. Tô vindo pra logo... Errado da Victoria Road. Isso. Bateu o Índigo. É. 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 fácil da tem mais é menos variante mas eu acho que já dá pra ver vamos lá que mundo em volta 22 20 eu vou comparar eu posso até abrir aqui vocês não vão ver muita coisa mas vamos lá comparar vocês vão ver sua metade da janela porque a câmera não está gravando tudo 13 e vi o jim é sou 13 o bode 20 23 é bem baixo Quase zero, cara Que saco Vamos ter que ver outro Bolto, não Sacanagem, eu gostei desse nome Eu não vou usar o mesmo nome Eu vou mudar os nomes Chateado com isso Ah, gente É difícil fazer um pokémon bom Vocês veem o trabalho que dá Mas nem tudo está perdido Não, tá sim Vamos ficar nessa miserinha aí Até Tem um outro ovo De outro eu tô ali ligado no 220 Junto com um jeito só Só no taca, taca, taca Eu nem sei onde eu largo ele Caralho, eu vou largar aqui Pega level E eu vou ficar rachando e nascendo Até vir o escolhido Eu vou mostrar os que foram nascendo Assim vai, até E nasceu mais um Você vai ser o Hayovac Tem mais ovo Não, não para A fornicação não para Não adianta salvar e tentar fazer ele nascer de novo Porque já é pré-definido o valor Então Não interfere em nada Eu tenho que passar no centro pokémon Esqueci Um singelo detalhe E aí E aí Eu espero que isso vá. Viu? Viu? A gente já está no final? A gente já está no final! E o que você entra no final? Viu? 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 Você está no final de final de final de final... Viu? Eu tenho que pegar mais de zero, velho. Dezesseis. Eu tenho que pegar mais de zero, velho. Parece que ele é bonzinho. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Vinte e três. Pode ser mínimo dezenove. E vinte e cinco Ele viraria um Jokeon Dezenove Ah, tá bom Vinte e cinco Modest, né Ah, tá ótimo É isso aí, gente Rayovac fica Isso vai ser excelente Eu vou deixar ele com esses status mesmo A gente vai começar a treinar Não, eu vou voltar e vou ver aonde treinar ele E aí vou treinando ele Mas eu não vou fazer isso hoje Mas o Rayovac fica Vou dar um reset aqui Tudo que vocês viram até essa parte eu fiz um dia só Eu tô jogando acelerado, né, pra mim é mais fácil Mas agora vai começar o treinamento mesmo É isso aí Até É, só lembrando antes de sair aqui, né Bom, já tá tudo concluído Tire seus pokémons do lado da ETL Max Senão eles vão ficar ganhando level Gastando dinheiro Que não é necessário Tem até um ovo ali Por favor Como esses aqui são ovos de dívio Eu vou deixar aqui no pegar level E depois eu uso até esse vídeo como referência pra me lembrar Acho que ela só te entrega o que eu vou pegar o ovo Caramba É, 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 é bastante dele A gente tem que pagar, tá Pronto, agora sim No próximo episódio eu vou treinando E vocês vão acompanhando aí Até E aí